Fala galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal Trazendo aí um beta pra vocês aí, meio zoeira aí de 12, geral de 12 aí, um x5 aí, mano, salve aí galera Salve Salve Mentira, tô de Nego 9, não tô de 12 Posso falar? Salve rapaziada Aí, mal Moral, ele espera todo mundo, né? Claro, minha mãe me deu educação Ah, tá Quando nós não tá gravando, você xinga todo mundo, né? Mas sem F2, o cara faz o tempo, tá? Começa no F2 WGL, WGL é foda, hein? Eita Fundo ninguém, Pedro Nossa, entendi Eu já tô rushando é na base dos caras aqui Trinta e sete, trinta e sete, avançou, avançou Tem um na base Tem um na base É o C4 Entrou bem sozinho Tem um na base aí, Pedro Cadê o Pedro, mano? Doe na base Alguém pega a costa aí, pelo amor de Deus Tem dois aqui Ele tá de Dragon 9, velho Tira aí, velho Ai, peguei Eu queria pescar os caras no meio Eu queria pescar os caras no meio Mas vamos atirar Vou de um tiro E ó, corre, tá feliz agora Tá gravando Tá gravando Tá não Eles vão correr, se é que tá gravando eles vão correr Olha a bomba Carada de fumaça Olha a bomba Tudo fundo B aqui, ó Tudo fundo B, menos 99 Bora, Pedro, rushar aqui E um pontinho, um pontinho, um pontinho Eu vou pela base Tá, Pedro, flash aí, caralho Eita, porra, ligou Eu tava cego, viado Uma mancada Tem um aqui, tem um aqui Tem aqui, 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 Pedro Ah, peguei, moleque Cara, essa bicha é violenta 95, com tiro no peito Aí, eu vou fazer a barra zero pra sempre Eu vou fazer a barra zero Desafio 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 de 12 Bomba de fumaça Sobe lá, Pedro, sobe lá, Pedro Sobe lá, Pedro Sobe lá, Pedro Sobe lá, Pedro Vamos, vamos Sobe já Vou, 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 vou rushar aqui o fundo Eita, dois, dois fundos Dois fundos Dois fundos Dois fundos Eita, caralho Já me tiraram HP aqui Eita, piado Isso aí Tem aí dois aí, ó Tá mirado, dois Boa Tá esquerda aí, esquerda aí Ai, Pedro, tu daí, tu daí Caralho, machado na testa, viado O Pedro ia matar o outro, só que o outro não deixou 3 a 0, já Não, cara Violento, viu Ixi, deu ruim O cara tá... Eita Caralho, tô com 16 de HP, cara Tô mirado Vou sair daqui, os caras vão Os caras vão varar ali Vai ser GG Avança aqui Novak Fundo tem, hein Ai, caralho Acho que tão tudo meio ainda Meio base deles aí Avançando B, avançando B, avançando B, avançando B Quem é Candido.G, cara Eu não fui ativada Caralho, viado Menos é 61 Eu vou aqui pelo Conec Vou pelo... Eu tô com 16 de HP, só a merda Tem um em cima Tem um em cima Tem uma escada aí, é isso Dá pra defutar H, dá pra defutar Ah, dá Ai, caralho Vou pegar, vou pegar minha Dragon Ball Pela Não, é de 12 Não, pô, é o bom de dar tudo De 12, cara 12, cara Tranquilo aí Dá pra nós ganhar Bom rushapedo, bora Fundo Vamos, vamos Vou ficar dentro do bombe Joga tudo lá Joga tudo lá Nossa, minha granada Tô vendo aí Estilosa Ó, o cara aqui Ai, meu Deus Ai, caralho Ai Ai, queita porra Eita porra Alguém me ajuda, pelo amor de Deus O cara vai me matar Tem aí, fundo bem ou vai? Tá na direita Tá na direita da porta Correu Ponte Ponte Na base, na base Ah, 80, cara 80 e 28 Um ponte Deles Em fundo A Vamos chamar Calma Ai, não mostra É, não Ó, Novak Dando QS É, não Ó Não QS, hein Novak Cadê Novak? QS? Aí, moleque Na ponte, tem dois na ponte O cara dizendo Que os caras tão gritando No TS lá Matei o Lennon Não, taria Se matar o Lennon na faca é mancada Ah, não, taria Um tinha avançado meio, Joe Boa Eu acho que tá Ah É C4 ali, é? Aí tá a base aí deles, ó Boa Eu vi, eu dei só um tiro Caraca, essa Tô matando ninguém, mano, é cego Dá pé lá, peso, agora Vamo lá Minha vez Minha vez Minha vez É B, é B É B, é B Ah, eu fiquei cego, cara Avançou um Um avançou Da ponte, tá meado Tem um na direita e outro na esquerda Granada de fumaça É B? É Tem na base, tem na base Tem na base Ó, tinha três avançado no B Tô indo no Conec, tô indo no Conec Não sei se ele é alto Ai, caralho Ai Que bala Conec B Aí, contigo Boa Tá base, tá base E o outro Se tá base Segura o C4 aí, ó Cada um fica num canto aí, ó Tá em cima, segundo andar aí, ó C4 Caralho Fundo B, fundo B Da cara não, pô Da cara não Você viu o Novak tentando dar drop? O que ela diz é que o Novak é mídia Tá aqui, Novak Tá aqui, Novak Tão rushando Tão rushando Dá uns tiros aí, Novak Pelo menos pra enganar Deixa o Pedro pegar Aí o cara vai vencer, ó Pensando que não tá lá, ó Falei Ai, caralho Como é que não matou, cara? Ah Foi mentiroso esse tiro do Pedro aí Tirou coisa de cima, Novak 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 Eu tirei 76 O cara ficou só a merda Ah, bota segurar o B, cara Eles não tão indo no A, não Granada de fumaça Granada de fumaça Vai a bomba Boa Boa Aí QHS Tem outra aí, tem outra aí, outra aí C4, tá aqui, ó Base lá, ó Não, caralho O KSG não matou, viado O KSG de longe é uma merda, mano O KSG de longe é uma merda, mano O cara falou que tá off Off base, off base Tá não, tá não, é cauda Tá Será que ele tá atrás dele? Vai lá, pra ver, pra galera Vai de 2, vai de 2 Não tá não Tá, tá mesmo Tá sim, tá sim Ainda tirei 2 de HP Ainda tirei 2 de HP Hahahaha Base matou, hein Vamos roxar o meu geral de 4 Eita, faquinha Tô tão tunda Vamos gerar o meio Vai, 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 vai Vamos gerar o meio Joga tudo, joga tudo Joga tudo, joga tudo Joga tudo Caralho Joga tudo, negu Chega ninguém pra... Tem base Base tem, base tem Aí, atrás 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 Aí, errei 2 tiros no cara Os caras deixam me matar Eu errei 2 tiros nele, cara Foi mal Tá, eu acho Tá ponte, velho Tá ponte, velho Tá ponte, é? Aqui, vou pegar ele aqui Indo pro funinho, indo pro funinho Tô pulindo Ele é 99, né? Mentiroso 84 Eu quase morro Ele tirou 88 Acabou, velho Granada de fumaça Granada de fumaça Bova de fumaça Caqueiro flash aí, cara Coisa da guarda do meio também Ixi, é, 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 é Se campera, pera, campera, pera Granada de fumaça É, 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 pega a costa Pega a costa Pega a costa Tamo indo, tamo indo, tamo indo Nossa, eu tô de AK Meu Deus, cara Vai na faca, então Olha a bomba Tem aqui também Tem aqui também Eita porra, moleque Tá miado, tá miado Pertou pra mim mesmo O pobre aí não teve nem tempo de reagir Ah, base deles, ó Base deles tem um item fundo B Passou fundo B Base deles aí, ó Base deles Ai 34 Ai Passou fundo B Ah, caralho, era Era tripa no kill Nossa Tripa no kill Não quero jogar sério Ó, os caras não tão aguentando Nem brincando, mano Quanto mais sério Toma Ah, roubaram meu Ace Esses caras sabem nem brincar 7x2, hein Peguei o Ace no finalzinho Eu quero ver quem vai segurar o B Eu quero ver quem vai segurar o B Eu quero ver quem vai segurar o B Quero ver segurar Eu vou jogar muitas vezes de dentro Ó o fake Ops Menos o Rian Ele é noob É É É Eu sou Uma machadada Caralho, aquela machadada foi foda O cara voou Joga tudo no meio lá Joga pelo menos uns smoke lá Pra eles ficarem com medo E não ruxar a costa Boca tudo que eu vou entrar com a Nekvie Cara, vai vocês tudo pelo Irmãozinho lá Pode ser Vamos ruxar seco Pedro Mas taca Taca todos os smoke Bota as 3 smoke no meio Caraca, que demora Ah Coneca maior que eu vou tirar Granada de fumaça R&M os cara O Novak postou assim no Facebook Granada de fumaça Cê sentiu que ele gravando ou não era? Vai a bomba Granada de fumaça Vai dentro o Novak Vai vai, entra, entra todo mundo cara Entra todo mundo Eita porra Ai meu deus tá tudo aqui Tá tudo aqui minha Trinta e oito e quinze Pega a B costa cara Tem 3 ai no bomba Dois, dois no bomba Caralho o Rui foi mal Aí tem dois no A Boa Moleque Eu pulei dentro do B Vem C4 Ai não, C4 tá lá dentro do B Pega a costa, pega a costa Dá cara não Pedro, agora não Isso já é hack que o cara tá dizendo Tá aí, tá aí, na esquerdinha aí ó Vai, vai, mata ele por aí, mata ele por aí, vai Caralho Vai, vai duote Olha o braço do cara mano, meu deus cara Granada de fumaça Geral meio, vai 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 gente, cai pro ar vai Granada de fumaça Eita porra, é muita bomba viada Ai eu quero subir, vai subi Sobi a escada, cara Cheio de nero Todo mundo travando todo mundo Todo mundo subiu a escada E nego ainda acha que nossos planos levam a sério, né, cara? Vamos perder Aí, ó, cara Os moleques somais tá aí, cara Ai, porra, eu tô cegão, tô cegão Sei nem onde é que eu tô Ah, caralho, o cara é do meu lado Ah, não Vai, vai, planta, planta Fundo A, fundo A, fundo A Não pare, eu acho que isso não beta Base, base deles aí, base deles Ó, Novak, querendo dar drop Dois bases deles Ó, moleque, matei o Mito-Mito E morri com o Mito-Mito Tirei 53 no fundo, cara Ah, Novak, zoa não, cara Dois x3, cara Novak entregou, mano Entregou aqui, eu não perdi Pula, pula, pula C4 Pula, minha moleque Moleque doente, cara Meu Deus, cara, não acredita nisso não, cara Meu Deus do céu Caralho, que fumaça Caralho, caralho Paria, meu velho Confia em mim, não é? Vai pelo flash aí, caralho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Baixaria o cara de fusão a C4 Ixi, tem lá, tem lá de Alpi lá no ar Joga um flash nele lá, ó, quem tá aí no connect Ai, meu Deus Vai, 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 tá me errado, tá me errado Caralho, eu sou morro, velho Tem dois no B, dois no B, dois no B Base deles no base deles Corta, corta, vai tem três, corta Fica aí, Joe, fica aí, Joe, ele vai pro A Base deles, Lennon, base deles tem dois Ixi, era pra eu ter que pegar a C4, ó A C4 tá aqui, cara C4 tá comigo, cara Tá, porra, tô vendo nada ali, viado Vou plantar, vou plantar Cara, muito smoke vermelho ali, cara Não tem como, não Tô dentro do bolo, hein Ó o moleque, o moleque falou assim Deixa, queremos jogar Eita, porra Dois pontes, dois pontes Porra, aí é isso Cê manda lá, hein, cê manda lá Aaaaaaah, morreu Manda um salve aí, manda um salve, salve, salve Valeu, rapazer Segura o bonde Salve pros caras da sala aí O Cândido, o Breno, o Daniel, o Meneses É só zoeira, galera Não leva a sério não aí Tamo junto Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau